No passado dia 28 de janeiro, a Agência Portuguesa do Ambiente deslocou-se até Espinho para uma reunião de trabalho, com o Presidente da Câmara Municipal de Espinho, Miguel Reis, e com o Presidente da Junta de Freguesia de Paramos, Manuel Dias. Esta reunião, que decorreu na Praia de Paramos, teve como foco a implementação do Programa da Orla Costeira de Caminha a Espinho, as suas consequências no nosso território e as soluções que melhor servem a comunidade local. A adaptação às alterações climáticas e a proteção da frente marítima são duas missões que a Câmara Municipal de Espinho vê como prioritárias e que têm de ser integradas numa estratégia comum de planeamento sustentável. Legenda Adriana Zanotto